Olá, queridos! Obrigada por nos acompanhar. Hoje estaremos conversando sobre um assunto muito importante, mídia, mídia social. O que isso causa nas mentes das nossas crianças e até mesmo adultos? Quem estará falando conosco é a Silvia Martins. A Silvia já esteve conosco em outras ocasiões falando sobre educação domiciliar, contando a sua experiência que teve com seus filhos. Eles também já estiveram conosco compartilhando o lado das crianças, como é que foi a experiência deles recebendo essa educação domiciliar. Mas agora estamos aqui para falar sobre mídia. A Silvia é formada em pedagogia e psicologia e é uma pessoa apropriada para estar aqui dividindo conosco esse conhecimento. Silvia, muito obrigada por atender o nosso convite mais uma vez. Obrigada a você. Silvia, vamos começar assim, explicando aos nossos amigos o que envolve a mídia. A mídia tem muitos aspectos. A gente está bem familiarizado, ainda mais hoje que a mídia é tão onipresente no nosso mundo. No meu tempo era mais televisão, cinema, rádio, mas hoje a gente tem uma explosão de mídia. E tem outras pessoas que falam dessa área, a gente sabe da influência da TV, mas hoje ela ficou mais importante porque ela não está em cada casa, hoje ela está em cada mão. É o telefone celular, é o iPad, é o computador, os joguinhos. O computador. Que tem trazido para nós algo que é a primeira geração que está crescendo com isso. Verdade. E essa é a questão. Nossas crianças estão sendo o porquinho da Índia, né? De fazer os experimentos. A gente não sabe qual é a influência, a gente não sabe quais são os resultados. O resultado no cérebro, o resultado para o desenvolvimento mesmo da criança. E não se sabia, mas os estudos estão começando a aparecer. Nós temos os jovens de agora, muitos deles já cresceram com tudo isso. E nós estamos tendo uma ideia do que tudo isso faz. Não só o aparelho em si, mas mais do que isso, aquilo que ele está trazendo. É uma nova maneira de se ver o mundo, de se interagir com o mundo. Sim. Então nós temos os joguinhos eletrônicos, como você mencionou. As mídias sociais, que são muito atrativas, não somente para as crianças, mas para nós adultos também. E que tem infiltrado em todas as áreas. Tem infiltrado nas escolas, tem infiltrado no trabalho, nos escritórios. As companhias têm perdido bilhões de dólares anualmente em produtividade. Olha só. Porque os empregados gastam muito tempo nisso, não só o gasto de tempo, mas o gasto de atenção do foco também. Perde o foco, isso mesmo que você está falando. Você tem feito alguns estudos com relação a este assunto. E o seu foco principal nos seus estudos foi relacionado às crianças. É, na verdade o meu interesse pela questão foi por experiência própria. Porque eu me lembro que alguns anos atrás, vários anos quando as crianças eram pequenas ainda, nós recebemos um convite para entrarmos no Facebook para poder ver as fotografias dos nossos sobrinhos que tinham nascido no Brasil. É uma maneira de acompanhar o crescimento dos sobrinhos, da família. Ninguém fica por fora, ninguém fica com surpresa. Exatamente. E assim, eu acho uma bênção. Porque quando eu me mudei para fora do Brasil, a gente pagava por minuto 75 centavos de dólar. Por um minuto de chamada telefônica. Então era muito pouco o que a gente podia fazer. Hoje não, hoje a gente pode FaceTime, a gente pode ver e falar. Através de vídeo, né? Você mostra o que você está fazendo, você acabou de tirar uma foto onde você está, a família já está sabendo. Exatamente. As crianças já nascem, já crescem conversando com os avós, né? Não é que precisa mostrar fotografia, eles já estão vendo os avós, conversando com eles ao vivo. Então tem muitas bênçãos, né? Nós estamos aqui com os nossos eletrônicos, né? Justamente, cada um canção. Para os nossos estudos. É muito bom. Mas é uma coisa para justificar muito alerta. Eu estava falando que nós recebemos esse convite para entrar no Facebook. Entramos e eu não sabia como é que a coisa funcionava. Era começo ainda daquilo, né? E as minhas crianças começaram... A nossa internet era muito fraca em casa, uma bênção divina. Mas cada vez que a gente saía, eles queriam dar uma olhadinha no Facebook. E eu notei que, na verdade, a gente não vai para o Facebook. O Facebook é o que vem chamar a gente em casa, né? A gente abria e já tinha lá... Aquele, aquele postou alguma coisa. Essa pessoa... Aí eu pensei, nossa, mas essa questão chama, né? E a gente começou a acompanhar e veio... E o pessoal, assim... Eu falei, nossa, mas isso aqui é o livro da vida, né? Porque o pessoal escreve tudo o que está pensando. É, acabam que perdem o controle um pouquinho. Isso. É assim, não... Do que postar, né? Não sei como é que está agora, porque a gente não faz parte. Mas, não, eu estou aqui, estou indo para o supermercado, estou indo fazer isso, estou fazendo aquilo. Nossa, todo mundo está dando e radiando o que está fazendo. Mas, eu percebi o chamado, a força que tinha, né? Para chamar a gente. E como a gente fica interessada em mim mais. E como ele conectava. Falei assim, você deve conhecer fulano de tal. Daqui a pouco a rede vai assim, vai para o passado, vai para outros países, vai encontrando todo mundo. Aí eu falei, não, esse negócio não serve para nós, não. Isso aí vai muito... É uma tentação muito grande. É verdade, porque toma muito tempo, né? Para você ficar aí. Porque cada vez você aumenta o seu número de amigos. Isso. E esse número de amigos, cada vez você fica postando mais fotos, fazendo mais comentários, mais curtidas. E aí, você vê que todo mundo posta foto. Mesmo que às vezes você não posta, você acaba conhecendo a vida de todo mundo. É, eu achava... Eu falei assim, nossa, isso aqui é uma janela. É um lugar de mexerico, mas a gente mesmo faz o mexerico. A gente conta para todo mundo. É um BBB. É, mas foi interessante, porque nós saímos do sistema. Para as minhas crianças no começo, eles até comentam na entrevista que eles deram, que no começo todo mundo perguntava, você tem Facebook? E eles já falavam que não, né? Mas, então você fala assim, nossa, mas seu filho vai ficar deprivado disso aí. Todo mundo tem. As minhas crianças gostaram da experiência. Embora seja atrativo, o meu filho sempre fala, nossa, quando eu falava para o pessoal, e ela falava, não, nós não temos. A gente escolheu não ter Facebook. As outras pessoas começavam a falar, ah, se desculpar. Por que que eles também não tinham, né? Mas... Então, no fundo, sabiam que não era, assim, muito correto para eles. É, cada um sente, né? Depois que você passa uma, duas horas que você não tinha planejado de ficar lá, você fala, poxa vida, que tempão que eu perdi, né? Que eu não devia ter perdido. E para nós, olhando assim para trás, agora dos estudos que eu tenho feito, a gente descobriu que foi realmente uma bênção. Nós somos guiados por Deus, porque eu de mim mesma não sei o que fazer, mas é Deus e o Espírito Santo que iria quando a gente está pedindo, né? Porque hoje a gente sabe que o Facebook, o tempo que você passa no Facebook, as pessoas quando saem de lá, elas estão muito mais para a depressão do que para a alegria. E por que que isso acontece? Porque cada um tenta apresentar o seu melhor, né? Quando você sai, você está preocupada em tirar foto, em vez de curtir o lugar que você está. É verdade. E aí você apresenta... Porque você quer mostrar para os outros. Isso, você sempre apresenta o seu melhor ângulo, você apresenta aquilo de bom que você está fazendo, né? E, na verdade, os amigos que a gente tem, eles, muitas vezes as pessoas estão tendo um divórcio, estão tendo problemas sérios... Com dificuldades, sim. E não é o que aparece lá. Então, na verdade, é esse mundo do faz de conta. Que você vê isso e a gente acaba se comparando. Nós somos seres sociais. Você compara, você fala assim, mas eu não estou indo para essas viagens, eu não estou fazendo isso. Então, os estudos mostram que, na verdade, o resultado para a gente é muito negativo, em vez de ser positivo. É verdade. E é engraçado que esses resultados desse estudo já se tornaram vídeos até. Porque se você está no Facebook, você consegue ver... Eu não sei quem posta, né? Tal, mas são vídeos de pessoas que viram a foto de alguém, lá todos sorrindo numa festa, alguma coisa, e vê que está lá sozinha em casa, vai lá, se pinta, se arruma toda e tira uma foto, como se estivesse enjoying, gostando daquilo. Pronto, postou a foto, o rosto muda de novo, volta para aquela depressão. Mas querendo mostrar, eu também estou bem. É verdade. Mas que, na verdade... E, especialmente para os jovens, ele se torna, assim, uma obrigação. É uma obrigação social. Todo mundo tem, eu tenho que fazer também. É verdade. E você começa a viver em função de uma coisa que não é real. E você perde o senso da sua realidade. Aliás, eles mostram isso, que a mídia social e mesmo os jogos, ela muda o seu senso de realidade. Porque a realidade está naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo com quem você está convivendo. E quando você está vivendo dentro desse mundo artificial... Virtual, né? Esse mundo virtual, exatamente. Ele vai transformando a sua realidade. Você veja que, mesmo a gente, né? A gente está aqui, daqui a pouco vem uma mensagem, a gente pega... Veio a notificação, a gente pega o celular, pronto. Sumiu todo mundo ao redor. A gente se concentra dentro daquilo, né? E ele tem um poder muito grande no nosso... Como o nosso cérebro funciona. Afeta sem a gente perceber. Afeta. Não só o conteúdo que você está tendo, mas ele afeta como o seu cérebro processa informação. Olha só. Mas eu quero voltar um pouquinho antes disso, né? E ver como é que a gente está nessa vida. Por que nós estamos falando? Nós estamos falando de adultos até agora. É, mas eu já ia querer isso. Mas eu não sei se você notou o que acontece quando você vai num parquinho, num playground, né? Num parquinho com as crianças. Eu comecei a notar isso... Eu lembro que uma vez eu fui para New York e a gente foi para o Central Park. E lá eu via, sabe, durante o dia... Um dos lugares mais agradáveis que tem em Nova York, né? Você tem, assim, lugar de natureza. Aí muita gente vai com o carrinho de bebê para a criança tomar sol, a mãe vai fazer exercício. Mas eu comecei a achar muito estranho, porque a maioria das mães estavam sentadas num banquinho com o celular delas e a criança ali abandonada sozinha. Olha só no carrinho. Aí eu comecei a olhar e era uma, duas, três... De repente eu notei que praticamente todas as mães estavam fazendo isso. E não tinha menor comunicação, não tinha contato com os olhos com a criança. Essa criança estava abandonada. Aí eu comecei a pensar... Ah, elas devem ser babás. Elas devem ser empregadas, né? Não tem tanto interesse na criança. Não tem interesse, porque é o filho, né? Você está fazendo isso, é uma parte de interação. Olha o passarinho cantando, o filhinho olhava. Você viu a moça correndo? A gente aproveita tudo. Olha o cachorrinho, né? Mas podia passar o que fosse do lado e que as mães estavam num outro mundo, literalmente. E depois eu descobri que não era. Não é que elas são babás. É que, na verdade, elas... Tinha outros interesses. Elas tinham outros interesses. Elas estavam desconectadas. E aí a gente tem um problema muito sério. Porque hoje, eu não sei como é que está no Brasil, mas nos Estados Unidos, eles têm capas apropriadas para as mãos das crianças. São capas coloridas, grossas, para colocar no iPad. Ah, no iPad. Para a criança poder segurar, né? Então você, hoje, não é assim, a mãe está no carrinho, a criança está no carrinho e a mãe está no celular. É a mãe que está no celular e a criança também está com o seu iPad. Não tem gasto tanto dinheiro com babysitters, né? Com babás. Pois é, tem babá eletrônica, né? Tem babá eletrônica. Exatamente. Então, as crianças agora já estão sendo colocadas diante disso muito mais cedo. Por quê? Porque as crianças ficam quietinhas. Elas desaparecem dentro desse buraco, né? Desse buraco negro que a gente... Na verdade, o buraco é o buraco de luz, né? Que a gente, todo mundo, cai lá dentro. E por mais que a gente depois não queira que os nossos filhos passem a usar esses eletrônicos, a influência que a gente está tendo como o modelo... Porque nós somos modelos. A gente, no reino mágico, desculpe, eles têm uma parte que falam das células espelhos, né? Nós temos células que elas realmente, elas espelham o que está sendo feito. Se eu vejo você comendo alguma coisa, comendo um limão, eu sinto o gosto do limão, né? E a mesma coisa funciona para tudo que você está fazendo. Então, nós, como pais, somos modelos para as crianças. Se as crianças estão nos vendo o tempo todo no nosso celular, a gente pode falar para elas mil vezes que não. Mas o desejo de estar lá... É como se elas estivessem fazendo. Na primeira oportunidade que tiver, eles vão fazer. Elas vão fazer, exatamente. Então, não adianta falar assim, não, mas meus filhos não têm. Meus filhos não têm, né? Daí fala até com orgulho, assim, os outros têm, mas eu não dou para os meus filhos. Mas vê, está o tempo todo ali, os filhos estão assistindo, às vezes deixados de lado. Exatamente. A primeira oportunidade que eles puderem, eles vão cair nessa com gosto. Porque, na verdade, a gente está dizendo, né? É a luzinha verde, você não pode agora. Mas quando você puser a sua mão, você vai fazer que nem eu, está o tempo todo. É verdade. Agora, a questão que eu acho, e que eu percebia também, era, por que é tão difícil? E foi essa questão que eu comecei depois de estudar. Porque eu tenho filhos também, né? Filhos na adolescência. E muito cedo, os amiguinhos, eles começaram a ter isso. E mais tarde, as crianças, a gente deixava que eles se comunicassem com outros, né? Telefone também. Que eles se comunicassem com outros através dessas redes sociais. Na questão de mandar mensagem, de... Mas a fascinação que isso tem me assustava. Porque as crianças podem, se a gente deixar, ficar horas e horas e horas. Mas não foi o que mais me assustou. Foi eu. Se pegar no WhatsApp, e eu faço mais em termos de trabalho, de aconselhamento. Mas eu sentia essa... Querer checar. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Deixa eu ver se tem alguma notificação. Deixa eu ver. E tinha o barulhinho, né? Eu ouvi o barulhinho. Você para e vai ver o que que chamou. Eu falei, mas eu estou me sentindo, assim, compelida para esse tipo de coisa. O que que está acontecendo? Aí eu comecei a colocar limites para as crianças, colocar limites para mim. E eu percebi quão difícil que era. Aí eu descobri por que que era. Porque, na verdade, enquanto você é uma pessoa que está aqui com toda a força de vontade tentando, né? A gente está lutando contra mil engenheiros e psicólogos do outro lado, que estão usando todo o conhecimento de como o nosso cérebro funciona, para atrair a nossa atenção e nos manter lá. Olha só. Isso tem algo por trás. Tem. Não é algo... Tem. É como se fosse... Você comentou um pouquinho antes. Começarmos a gravar a Árvore do Bem e do Mal, né? Tem algo muito bom aqui. Tem coisas boas, né? Você pode carregar sua Bíblia, seu Espírito de Profecia, seu Inário, um livro muito bom. Exatamente. Uma câmera fotográfica para você gravar momentos... Mas, por outro lado, isso tudo faz com que a gente fique mais tempo nisso e esqueça o que acontece ao redor. É verdade. E essa é uma das grandes atrações e um dos grandes perigos dos eletrônicos. Porque eles não são só coisas ruins. Então, no passado, você podia dizer assim, não, a gente não vai no cinema. Depois o cinema entrou dentro de casa. Aí, muitos pais disseram, não, nós não vamos ter televisão. Então, estava resolvido o problema. Mas, como é que você não vai ter um telefone celular? O telefone celular me dá a liberdade para eu viajar. Eu viajo para dar palestras, eu viajo para outras coisas. E eu não preciso depender que meu marido tenha férias, né? Porque eu não sei ler mapa. Eu sou muito ruim em ler mapa. Mas o celular me leva, o GPS me leva para todo mundo. Coloca o endereço ali, pronto. E eu chego direitinho onde eu preciso chegar. Então, tem coisas boas, tem. Eu não consegui chegar à conclusão de que a gente pode se livrar dessas coisas. Não é isso que é o meu intento. Não é isso que eu prego, né? Mas é a gente tomar muito cuidado. Porque ele realmente nos atrai tanto, porque ele tem tudo numa coisa só. E é interessante que eles fizeram enquetes, né? E perguntaram para as pessoas, o que você prefere? Você prefere que o seu eletrônico seja quebrado, seu telefone celular? Ou que você tenha uma perna quebrada? Incrivelmente, muitas pessoas preferiam ter a perna quebrada do que ficar sem o seu celular. Porque daí com a perna quebrada fica na cama, mas fica lá... Eu posso ter o meu celular. Entretido. Entretido. Porque o celular é muito importante. Então, não só isso, ele se tornou uma parte das pessoas, né? Você não tem o seu celular? Você já viu que você está toda hora, você bate a mão assim para ver se o seu celular está com você. E as pessoas começam até a ter as vibrações fantasmas, né? Seu celular está na vibração e você sente assim. Verdade. E por quê? Porque ele é muito importante no nosso corpo. É como se o seu corpo estivesse esperando. Cadê? Não chegou a mensagem ainda? Mas a verdade não é o corpo. É o nosso cérebro. A mente, sim. Exatamente. Você acertou de jeitinho. É parte do nosso corpo, né? Mas por que eles começaram a fazer esses estudos? Quer dizer, eles estão estudando isso há muito tempo. A Harvard, a Yale, a MIT, as maiores universidades nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Porque eles estão sentindo que a influência é muito grande. E mais uma coisa, porque as companhias estão perdendo bilhões de dólares por ano. Por quê? Porque os funcionários... Estão viciados. Estão viciados. E é verdade. Essa é a palavra mesmo. Eles chamam de vício de comportamento. Você pode ter o vício em uma substância, mas ter vício em termos de comportamento. E o que acontece? O interessante é não dizer... Não é só assim. Aquele funcionáriozinho que está ali, está mexendo no computador e vai checar o seu Facebook, ou vai checar o seu WhatsApp. Mas são os empresários de alto escalão. Quando você tem essas reuniões executivas, cada um leva o seu eletrônico e eles começaram a perceber que as pessoas ficam distraídas. Mesmo nessas reuniões, os grandes empresários, distraídos. Quer dizer, o patrão está na frente e você não consegue... Pessoas maduras. Não consegue se conter, exatamente. E você não consegue se conter. Então, eles começaram a pedir ajudas de psicólogos, de psiquiatras, de especialistas. O que pode ser feito? Então, uma coisa que eles começaram a fazer, e agora parece como criança, né? É você chega e você deixa o seu eletrônico na porta. Você deixa o seu telefone celular na porta. Mas eles descobriram uma coisa, que eles também não podem simplesmente continuar a reunião sem dar um break. Porque depois de 20 ou 30 minutos, a ansiedade para checar o eletrônico é tão grande que as pessoas perdem a concentração. Uau! Elas estão pensando no seu celular que está na porta. Então, eles têm que dar esse break para a pessoa ir, para poder checar. E essa é uma das características do vício. Você vai tendo aquela ansiedade que você não consegue pensar em mais nada, a não ser de ter uma dose daquilo que você precisa. Seja um cigarro, seja bebida, ou seja o seu eletrônico. E o problema é que os estudos mostram que demora, em média, 23 minutos para você voltar ao mesmo nível de concentração que você tinha antes de você checar. Porque você se distraiu. Então, você está se concentrando no seu trabalho, você está se concentrando no seu estudo. E o que acontece? Você dá uma checadinha naquilo lá, você vai checar uma mensagem que chegou e aí você perde a concentração. Aí, para você chegar no mesmo nível, vai demorar todo esse tempo. Mas agora lembra que o seu nível de ansiedade é em torno de 20 a 30 minutos. Ou seja, quando você chegar naquele nível, você já está na ansiedade que você precisa de um novo trago. Um novo trago do seu tempo. Como isso é sério, né Silvia? É sério. Porque, tipo assim, isso atinge a todos. Sim. Nós estamos falando dos executivos. Isso. A gente está tentando falar das crianças, a gente começa a falar das crianças, mas volta para os adultos. Porque, na verdade, a gente nem sabe onde está mais sério isso, com as crianças ou com os adultos. Porque se nós somos o espelho das crianças e nós já estamos descontrolados, viciados, como que a gente vai controlar as crianças? Exatamente. Como que a gente vai ensinar o caminho certo? Mas eu acho assim, eu acho muito importante a gente assumir que nós temos o problema. E entender que não sou eu que tenho o problema, porque o meu caráter é falso. Porque eu não sou espiritual o suficiente, eu não tenho autocontrole o suficiente. Na questão... Porque isso é uma armadilha mesmo. É uma armadilha. É uma armadilha. E o interessante aqui é, nós não estamos falando aqui de teoria de conspiração. Não é isso. Não é que eles estão fazendo isso para pegar a nossa mente. Eles estão fazendo isso para pegar os nossos olhos. Para pegar a nossa atenção. Eles chamam de... Em português, seria a moeda da atenção. E isso você vai na sessão de economia, você encontra. Quando você vai ler sobre economia, você encontra. E eles têm até um livro que chama Os Mercadores de Atenção. E eles comentam como antigamente o pessoal chegava e começava, né? Tira uma cobra, mostra alguma coisa assim muito diferente para chamar a atenção. Para todo mundo na rua começar a chegar. Por quê? Porque depois disso ele ia vender alguma coisa. Então, na verdade, hoje em dia, é a mesma coisa que acontece com os eletrônicos. Eles são... Muitas das coisas são de graças. Muitas das coisas que a gente usa são de graça. Mas eles precisam tirar o dinheiro de algum lugar. E essas firmas valem muito dinheiro. Então, de onde está vindo esse dinheiro? Esse dinheiro está vindo do meu tempo. A minha atenção, o meu olho na telinha, gera dinheiro para esse pessoal. Porque eles vão vender os meus dados, as informações, os websites que eu estou indo, as coisas que eu estou procurando. Tudo isso está sendo usado para se transformar em dinheiro. Olha só. Então, quando a gente está gastando o nosso tempo aqui, você está vendendo o seu tempo. E tempo é vida. A nossa vida é isso. É tempo. Tem até um texto muito interessante que fala o seguinte. De nenhum talento que Deus nos concedeu, requererá ele mais estrita conta do que de nosso tempo. Ele está falando Deus, né? É. O valor do tempo supera toda computação. Isso está no livro MCH. Eu não lembro o que é. Mente, caráter e personalidade? Não, não é. É aquele MCP. MCH. Na página 106. E nos é dito também que é pecado desperdiçar nosso tempo. E agora veja a próxima, continuando na mesma sentença. É pecado desperdiçar nossos pensamentos. Porque eles ficam, eles viajam, né? É, exatamente. Então, você vê, a equação é o nosso tempo e o nosso pensamento. O que eles estão pegando, o que eles estão fazendo valer, qual é a moeda, é a nossa atenção. É o nosso pensamento e é o nosso tempo. E isso é pecado desperdiçar. Por quê? Porque é um dos talentos mais importantes que nós podemos ter. E ela continua dizendo aqui. Perdemos todo momento que dedicamos ao egoísmo. E se tem uma coisa que é mais para o meu próprio prazer do que isso, é difícil da gente achar, né? Porque ela tem tudo que eu preciso aqui, né? Eu posso sentar, pegar o YouTube. Agora, eu acho muito interessante o jeito que eles fazem. Antigamente, você tinha uma lista de coisas que você podia checar o próximo, né? Que é conectado com aquilo, com aquele seu interesse. Sim. Hoje não. Hoje ele já tem direto. Você terminou de assistir um, já começa o outro. É verdade. E eu sinto essa questão. Alguém mandou alguma coisa que eu vou assistir. Daqui a pouco vem aqui, vem o outro. Ah, que interessante. Ah, que interessante. E você fica. Por quê? Porque ele realmente está atuando na nossa mente. Como é que ele atua na nossa mente? Exatamente como as drogas. É a mesma região de drogas. Quando eles fazem uma ressonância magnética, eles veem que a mesma região das drogas é atingida com os nossos eletrônicos. Por quê? Porque ele produz doses pequenas de dopamina. Dopamina é aquele neurotransmissor que nos dá prazer. Então, quando você fez um trabalho bem feito, quando você viu alguém que você gosta, você tem dopamina. Esse prazer nos leva a continuar fazendo aquilo. É o prazer da mensagem. É o prazer da mensagem. É o momento novamente. Isso. É repetir o momento. E é interessante que você não precisa ter aberto e recebido a mensagem. Quando você... Só a sua expectativa do que vai ter quando você vai colocar a mão, você tem essa dose de dopamina. Olha só. Você tem aquela esperança de ter alguma coisa boa ali, então você já tem esse... Já tem. A antecipação, né? É quando você pensa que você vai comer, antes de você chegar assim, sua boca já começa a salivar. É a mesma coisa. Você tem isso no seu... Essa dose de dopamina. E o que acontece? É muito interessante. Porque se você estudou, não sei se você se lembra daqueles experimentos que foram feitos assim no começo da psicologia, né? Pavlov, que pegava o cachorro e tocava uma campainha antes de dar a comida. Depois dava a comida pro cachorro. Aí ele comia e sentia o prazer. Aí ele começou a associar aquela campainha com a comida. Mas... Então o que acontece? É condicionamento que a gente chama. Mas o mais importante do que o condicionamento direto de que cada vez que você ouve a campainha, você tem aquilo que você tá esperando, é você... Algumas vezes tem, algumas vezes não tem. Essa incerteza te faz com que você cada vez fique mais ansioso porque você quer. E é exatamente isso que os eletrônicos trabalham com a gente. Você não sabe se você tem uma mensagem ou não. Então você tá sempre checando, né? Você vai com aquela ansiedade esperando o que tenha. De repente você ganha na loteria. E eles comparam realmente com aquelas máquinas que você sabe? Aquelas máquinas que tem nos cassinos que você vai apertando assim, de repente cai dinheiro. É o mesmo efeito que tem no cérebro. Exatamente o mesmo efeito que tem no cérebro. E você sabe que essas jogatinas, elas são viciantes, né? Que as pessoas têm que fazer. Por isso que as pessoas vão pra lá e perdem tudo, né? Exatamente. Às vezes ganham, mas aí continuam porque naquela esperança de ganhar de novo e perdem tudo. Exatamente. Perde o quê? Perde o dinheiro. Perdeu todo o dinheiro. Só que nos é dito aqui que a gente tem um talento mais importante que o dinheiro. Muito importante. Que é o talento do tempo. É o que nos vai ser requerido. Porque tempo é vida. Tempo é intelecto. Tempo é aquilo que você vai usar pra educar os seus filhos, pra se educar e pra trazer mensagem pra outras pessoas. E é exatamente esse tempo e essa atenção que tá valendo dinheiro na mão de todo mundo mais. Então você está vendendo o seu tempo, a sua vida, por um prazer. Um prazer. E pra usar esse tempo aqui, você tá tirando de algum lugar. Tipo, né? Assim, eu acho que acontece com todos, né? Tipo, ah, eu planejei fazer um exercício, mas eu vou checar aqui se tem alguma coisa no Facebook. Acabou, né? Acabou o dia. Duas horas já, não dá mais fazer exercício. Ou eu vou dormir, mas deixa eu ver se tem alguma mensagem. Quando você fez, já ficou duas, três horas. Você tirou o tempo do sono, você tirou o tempo do exercício, você tirou o tempo da família. Ou você tirou o tempo até de um trabalho, de um estudo, de alguma coisa que era importante. Exatamente. Mas é aquele pensamento, vai ser rápido. Mas eu não sei quantos notos, mas eu acho que acontece com todos. Quando você ficou duas horas, você não percebe como passou rápido. É verdade. E você tinha comentado antes comigo também com relação à luz azul das telinhas, que isso também influencia. É verdade. Você tinha falado do tempo de dormir, né? Eu também já perdi tempo de dormir porque eu fui responder um e-mail de uma mãe que precisava, ou responder e você acaba ficando lá, né? Mais tempo do que devia. Mas, mais do que isso, eu comecei a ter problema na hora de dormir. Eu chegava na cama e não conseguia dormir. Mesmo depois que eu saí do meu eletrônico. Aí, começou assim, ser frequente, porque eu esperava as crianças irem para a cama, para depois fazer eu trabalhar nessa área. Só que, e muitas mães fazem isso. Eu conheço muitas mães, porque elas não querem que as crianças as vejam nos eletrônicos, não querem tomar o tempo da família. Então, que tempo que a gente usa? A gente põe as crianças na cama, vai fazer isso. O que acontece depois disso? Essa luz que a gente tem aqui, é uma luz azul. E essa luz corresponde à luz solar. É o tipo, o espectro da luz que avisa para a gente que o dia amanheceu, que é hora de acordar, de você ficar ativa. Então, ela suprime a produção de melatonina, que é o que realmente produz esse ciclo de sono. Então, o que acontece? O seu corpo recebeu a mensagem de que é para ficar acordado. Você deita lá e tenta dormir. Tenta dormir e você não consegue. Por quê? Por causa disso. Então, eles dizem que quatro horas, a gente deveria, quatro horas antes de dormir, a gente não deveria ser exposto a esse tipo de luminosidade. Aí, eles resolveram o problema. Por favor, não tire o seu tempo daqui. Alguns têm agora a luz amarelinha, que você pode colocar de noite. Então, se você tiver que usar, é muito melhor usar a amarela do que a luz azul. Porque ela realmente vai atrapalhar o seu sono. Mas o mais interessante é que ele não atrapalha somente o tanto de tempo que você vai dormir. É que depois que você dormiu, o seu sono não vai chegar nos níveis que ele precisa. Então, o seu descanso não é o mesmo. Quando você acorda no dia seguinte, que você ainda está cansado, né? Quando seus filhos acordam porque eles ficaram fazendo trabalho no computador. Nem que eles não foram muito tarde para a cama. Mas eles ficaram até a hora de dormir e depois foram para a cama. O sono ter esse não é bom. Quando chega no dia, a criançada está cansada. E aí, a gente fica, mas como é preguiçoso, né? Não quer levantar e está cansado. Mas realmente está afetando quimicamente o cérebro. E fora as ondas eletromagnéticas, pelo que eu ouvi, os estudos mostram que a gente não deveria nem carregar o nosso celular dentro do quarto. É interessante. Deveria ser carregado. Essa é uma outra área, né? São tantas áreas que a gente tem que se preocupar com isso. Eu tinha lido alguma coisa a respeito, mesmo dos... Como é que a gente fala? Quando a gente coloca no ouvido... Os fones. Os fones. Os fones de ouvido. Que as mulheres grávidas precisam tomar cuidado quando passam na barriga. Aí, por quê? Por que eu estava vendo isso? Porque eu sei que quando a gente coloca no ouvido o telefone celular, ele tem as ondas eletromagnéticas, tem a radiação. E isso... Há estudos que mostram uma correlação disso com problemas de cérebro, de câncer no cérebro. E é interessante. A gente não ouve falar muito disso. Porque não tem muitos estudos mesmo. Os estudos, as universidades, quando elas começam a estudar esse tipo de coisa, elas não recebem fundos. E muitas vezes, quando elas recebem fundos, elas recebem fundos para não fazerem os estudos. As companhias telefônicas... Olha os interesses atrás, né? Prometeram que, quando começou essas questões, mas espera aí, nós estamos sendo porquinhos da Índia aqui, de experiência. Eles falaram que em dez anos eles publicariam estudos, que eles fariam um estudo de dez anos. Dez anos já se passaram e não tem estudo nenhum. Por quê? Porque os resultados dos estudos não são exatamente o que se esperava. Mas, voltando para a sua questão, quando a gente... Eu vi uma... Foi na Vida e Saúde que eu vi uma pesquisa interessante. Eles estavam falando sobre as crianças pequenas. Ah, voltando primeiro para as mães, né? Aí eu olhei no meu fone de ouvido e fui ler o manual de instrução. E realmente, eles falam para tomar cuidado, para não ficar perto dos órgãos, né? Dos órgãos genitais e para não ficar, não passar... Principalmente no feto. Porque até o fiozinho. Eu pensei, gente, eu não queria colocar um negócio, eu sempre usava com fiozinho, né? Então, a gente... O que acontece? Mas, quanto mais longe você coloca, melhor. Então, agora eu normalmente coloco no... No speaker. É, no speaker para ouvir alto e deixar longe, né? Nem que você deixe um pouquinho separado, já ajuda muito. Você não tem tanta privacidade, mas já ajuda muito. E a outra questão era das crianças. Ah, sim, das crianças. Um minuto que uma criança pequena é exposta a esses eletrônicos, muda a eletricidade no cérebro dela por uma hora. Uau. Agora você pensa, um bebezinho, uma criança... Que desde cedo já começa a ter acesso a isso. E a gente não pensa nem que elas não estejam tendo acesso. Se está no bolso do pai, ou se está na bolsa da mãe e ela está ali para a tímida, por uma hora você tem essa mudança na eletricidade do cérebro. E o cérebro funciona à base disso, né? As sinapses são isso. E quando você tem... E tem uma passagem, um texto muito interessante, que fala que o céu se comunica, o único meio de comunicação do céu conosco é através da eletricidade. Aí você começa a pensar, hum, talvez tenha mais nisso, tenha mais coisa nisso do que eu estou imaginando. É verdade. E mais perigo nessa questão, né? E por que nós estamos falando tanto assim de ser tanto para nós mesmos? Porque a gente está... Agora a nossa função é trabalhar com os nossos filhos. É cuidar com os nossos filhos. Se isso é para nós, imagine para eles. Então como que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar com as crianças? Nós temos que ser muito sábios. Eu não estou dizendo assim, elimine completamente. 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 Mas a gente tem que ser muito sábio. As crianças pequenas, os especialistas em educação e em psicologia dizem que as crianças não deveriam ter acesso, por toda a primeira, a segunda infância, eles não deveriam ter acesso a esse tipo de coisa. É difícil, porque você tem as fotos que você vai mostrar. Mas a gente pelo menos precisa estar alerta com relação a isso. E um outro problema sério que tem também são os joguinhos eletrônicos. Esses daí são... Eles realmente viciam. E até mesmo aqueles que parecem ser bons, né? Porque existem joguinhos que falam assim, não, isso aqui ativa o raciocínio, né? Fica mais rápido. São educacionais, né? São educacionais. E como que ficam esses joguinhos? Eles são a porta de entrada. Eu lembro de ter... Para as minhas crianças, eu dei quando eles tinham em torno de sete anos. Eu comprei joguinhos educacionais, né? Estou sempre preocupada com a educação dos filhos. E para eles aprenderem matemática, raciocínio lógico. Mas eu comecei a ver que o que eles desenvolviam e o que os joguinhos traziam... Porque eles sempre trazem... Você resolve um problema. Você faz alguma coisa e você tem o prêmio. Você tem aquilo que você está recebendo. Então, na verdade, a gente está condicionando as crianças, né? Você faz... Não é o saber em si. E ele não está conectado com... Querem saber da competição. Isso. A competição, mesmo que seja consigo mesmo, é o ganhar. Eu tenho que ganhar alguma coisa. Então, na verdade, ele fica que nem o cachorrinho, né? Do circo, que você faz alguma coisa e ele recebe a recompensa, então ele faz de novo. Mas ele não está desenvolvendo o amor. Ele não está raciocinando realmente para aquilo. E eu percebi que, na verdade, eles podem aprender tudo aquilo de uma forma natural. No ambiente que a gente está, sem ter o excitamento, sem ter o estímulo dessas coisas eletrônicas. E é interessante porque tem mais uma citação que diz o seguinte, no livro Desejado de Todas as Nações, quando está falando da infância de Jesus. E depois ele aparece também no livro Educação, que diz o seguinte. Ou seja, nós estamos querendo desenvolver o intelecto dos nossos filhos. Nós estamos querendo desenvolver a parte espiritual, a parte física. Essa não é a melhor coisa. O contato com você, o contato com a natureza, o viver diário dela, as experiências de vida, os livrinhos que ela está assistindo, que ela está lendo, que você está lendo para ela. O lavar a louça com você. Tudo isso vai desenvolver a ideia de causa e consequência. Não é uma consequência aleatória. Não é só uma nota na escola, não é um prêmio no eletrônico dela. Na verdade, quando ela está fazendo tudo isso, ela está vivendo a vida real. Não é um mundo artificial. E os joguinhos? Todos os tipos de joguinhos, eles trabalham, o que eles trabalham, o que a gente chama, a Bíblia fala de natureza carnal. Os cientistas falam de o cérebro, não sei o termo em português, mas o cérebro mais baixo e as funções mais altas, as funções mais elevadas, que é do lóbulo frontal, que tem a parte de raciocínio, de julgamento, de tomada de decisão. Os jogos, normalmente, eles não trabalham essa parte. As decisões deles são rápidas e elas são imediatas. Elas fazem exatamente o contrário do que nós gostaríamos que fizéssemos. E o que acontece? Além disso, esses jogos, além de mudar a estrutura do seu cérebro, a maneira como a gente pensa, ele também é uma porta, é uma introdução para a violência, para a espiritualidade, para o vício e para a sexualidade. Então, eu estava fazendo uma semana de oração a respeito disso em uma das nossas faculdades e comecei a receber testemunhos. As pessoas começavam a vir comigo, contar a história deles. Eu fiquei muito impressionada. Crianças começam com seis, sete anos e recebem o joguinho, começam a jogar com o vizinho, recebem o joguinho da avó que deu, o joguinho dos pais que deram, porque são joguinhos bons. Mas eles vão continuando, eles vão começando a crescer, eles vão ficando... E é interessante, eles vão perdendo... Os moços estavam me dizendo isso. Alguns que tinham muito amor à natureza, que saíam com os pais, eles vão perdendo interesse. Porque esse é um estímulo que não só atrai, mas ele prende. Ele é feito para prender. Tanto é que muitas pessoas que trabalham com jogos, alguns jogos eles não jogam. Eles produzem jogos e eles não jogam. Eles sabem o efeito. Eles sabem que eles vão ser muito tentados. Por quê? Esses jogos, ainda mais... Tem jogos que ocupam... Você tem milhões de pessoas jogando na internet. Então o que eles fazem? Eles dividem essas milhões, centenas de milhões de pessoas em dois grupos. São estudos científicos que eles estão fazendo. E aí eles falam... Vamos ver aqui. Para esse grupo, eles vão resgatar uma pessoa. Para esse grupo, o prêmio deles é se eles matarem. Quanto tempo eles ficam mais... A gente consegue prender mais a atenção deles. Quem vai ter mais interesse em ficar ali jogando? Exatamente. E aí eles veem que você... Eles ficam muito mais tempo se o trabalho deles era matar. Eles eliminam a parte de resgatar. Então agora você tem isso aqui. Vão trabalhar em cima daqui. Isso. Agora esse grupo nós vamos dividir em dois, em três. E vamos ver quanto mais tempo. Então realmente estão sendo feitos os estudos para ver como eles vão captar mais a nossa atenção. Então é uma porta para a violência. Um dos rapazes com quem eu estava conversando, ele disse que o sonho dele, quando ele crescesse em termos de profissão, era ser matador profissional. Nossa. Por quê? Era o que ele estava fazendo o tempo todo. Era o que ele estava se alimentando ali. Era o treinamento que ele estava tendo. E isso, os jogos, a gente fala assim, ah, mas isso aqui é só brincadeira. Não, é realidade. O cérebro não entende como brincadeira. Eu acho que até comentei da outra vez, não me lembro se comentei, mas o governo dos Estados Unidos, para treinar os soldados a matarem, a primeira vez é muito difícil. Eles estão mais prontos a morrer do que a matar. E eles usam os jogos comerciais. Uau. Porque você está sendo treinado a fazer. Agora, nesses jogos, muitos deles, você tem, além da violência, você tem muita sexualidade. Você tem muito, muito, é uma porta para a pornografia. Então, os jovens com quem eu falei, é o que eles me disseram. Você começa com os jogos, depois você vai indo, você vai crescendo junto com os jogos, o jogo vai crescendo junto com você, vai ficando cada vez mais sexual. E daí você entra num outro problema muito grande, que é a pornografia à sua mão. Se você está com o eletrônico, é um clique. E você está num outro mundo. E o problema maior é que a gente tem que pensar, o nosso cérebro está formado. Ele altera? Sim, altera. Depois de adulto, também altera. Mas os das crianças, os adolescentes, eles estão em formação. Esse tempo que eles estão gastando, eles não estão gastando em atividade física. Eles não estão gastando em realidade social. Porque a realidade social, ele tem muito mais do que só as palavras. Você tem a comunicação não verbal, que fala muito mais do que a comunicação verbal. E essas crianças estão perdendo essa capacidade. Tanto de expressar, como de ler. E você veja, é muito fácil dessas coisas virem para a nossa mesa do jantar. É verdade. Virem para a nossa mesa do almoço. Ainda que as famílias estejam ali, a gente daqui a pouco está todo mundo com o seu eletrônico. Você senta na sala, daqui a pouco está todo mundo com os seus eletrônicos. As crianças estão com os amiguinhos, e o que eles estão fazendo? Tudo em volta de um. Tudo em volta. Você vai na hora do recreio, você estava comentando, né? Sim. Que as crianças na hora do recreio fazem o quê? Infelizmente, levavam seus próprios tablets, né? Aí, em vez de brincar, de correr, depois de um tempão que passaram sentados, não. Ficavam sentados no chão, todo mundo em volta jogando. Única coisa que mexia. É, é verdade. Agora, e como é que fica, a gente estava comentando, né? Como é que fica, eu tenho uma mãe que a gente está se comunicando, e ela diz que tem um problema com as crianças com relação aos vídeos, mas o pai não quer que tire porque está desenvolvendo o raciocínio lógico. Como é que a gente faz? Então, o raciocínio lógico é possível de ser desenvolvido? Alguma coisa boa tem que ter, mas nunca vai ser como na realidade. Então, é uma questão para a gente ficar alerta, a gente colocar os limites, a gente contar o tempo, porque o tempo é importante. Fora que o Espírito de Profecia fala que a leitura da Bíblia não tem outro meio que desenvolva tanto o intelecto de uma criança como a leitura da Bíblia. É verdade. É verdade, é verdade. E só mais uma questão que eu queria trabalhar aqui, que eu achei muito interessante. No GCC, página 215, diz o seguinte, Satanás concebe inumeráveis planos para nos ocupar a mente. O arque enganador odeia as grandes verdades que apresentam um sacrifício expiatório e um todo poderoso mediador, que é a Bíblia. Onde a gente encontra. Agora, veja só o que diz aqui. Ele sabe que para tudo, sabe que para ele tudo depende de desviar a mente de Jesus. Olha. Então, nós temos alguma coisa que pode, nós podemos ler a Bíblia aqui? Podemos. Podemos ler todo o Espírito de Profecia aqui? Podemos. Mas, a gente tem que ter muito cuidado. E só mais um detalhezinho. Os estudos mostram que quando a gente lê num eletrônico, você não consegue aprender tanto quanto você lendo num livro de verdade. E a mesma coisa para tomar nota. Se você toma nota no eletrônico, você lembra muito menos do que você vai se lembrar quando você toma nota à mão. Então, apesar das grandes vantagens, e eu gosto muito de carregar e de ter o meu livrinho aqui, né? A senhora White, inclusive, fala de retalhos de tempo. Que se nós usássemos os retalhos de tempo que a gente tem enquanto a gente espera por uma pessoa, enquanto a gente espera numa fila, nós teríamos tempo para fazer tudo o que a gente precisa fazer. Não só para nós, mas para os outros. Agora, o que Satanás tem pego através dessas coisas são os nossos retalhos de tempo. Eu tenho um tempinho, eu vou checar o WhatsApp. Eu tenho um tempinho, eu vou checar a internet. Justamente. É verdade. Eu acredito, Silvia, que esse é um assunto que daria para a gente passar muitas horas aqui conversando, né? Mas eu acho que a gente chegou no ponto, assim, do perigo, do que tem por trás. Aquilo que você falou, não é tirar completamente, mas é usar com sabedoria. Exatamente. E marcar o tempo. Uma das coisas muito importantes é a gente, porque nós não temos ideia de quanto tempo a gente gasta. Justamente. Então, a gente precisa pedir sabedoria de Deus. Exatamente. E nós precisamos tomar decisões, né? A gente precisa de uma decisão. Se eu sei que, deixando na mão do meu filho, ele não vai conseguir se controlar, então eu não posso deixar. Se eu sei que, até eu mesmo, estando ali o tempo todo, do lado da minha cama, eu vou sentir aquela vontade de, antes de dormir, checar. Ah, então, antes de eu ir para a cama, eu já tenho que pegar o meu eletrônico, colocar para o lado de fora, deixar carregando na sala e ir para a minha cama. Ah, eu ainda não estou com sono. Pego um livro e vou ler. Né? Pego a Bíblia e vou ler. Então, assim, fazer mudanças mesmo. A gente precisa tomar decisões. Se eu quero mudar, a gente não pode crer que Deus mude a nossa vida. Assim, você fica de braço cruzado. Ah, Senhor, muda aí. Exatamente. A gente precisa de uma decisão. Deus tira a vontade? Deus tira. Ele ajuda na dificuldade? Ele ajuda. Mas Ele espera que a gente dê o primeiro passo. É. E mesmo a vontade, ainda que a gente tenha vontade, né? Como é que a gente pode controlar? E nós não estamos dizendo, não faça. Limite o seu tempo, né? Estabeleça horários para você fazer isso, para o seu filho fazer isso. Se o seu filho está jogando, você não quer tirar imediatamente, apesar que eu conselho que o faça, mas senta. Veja os jogos que eles estão jogando, né? Podem ser muito piores do que a gente está imaginando. Na verdade, é um meio educacional. E é um meio educacional muito poderoso que Satanás tem usado para tirar o coração dos nossos filhos de Deus, tirar o tempo deles e tirar o interesse. Essas crianças que estão com tanto estímulo, estão sendo ou muito estimuladas, elas além de começarem a ter deficiência de atenção, que os adultos estão tendo também, mas elas estão perdendo a oportunidade de conhecer um Deus maravilhoso que nós temos. E está tomando o coração, roubando o coração dos pais aos filhos. Nós estamos envolvidos, as crianças estão envolvidas e nós estamos perdendo vida e intelecto. Muito obrigada, Silvia, por ter dividido esse assunto conosco. Tenho certeza que foi de muito interesse a todos, que assim como veio para mim, para minha necessidade, acredito que muitos aqui também vão refletir bastante sobre esse assunto. E vamos orar para que muitas armadilhas vão ser criadas aí ainda, né? É verdade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que nós temos um inimigo que ele já foi vencido. E está muito próximo de acabar, né? A história desse mundo acabar. E Espírito de profecia, a Bíblia fala que ele vai vir com todas as forças, porque ele vai tentar tirar o máximo do povo de Deus a atenção, o amor por Deus, a obediência, para que todos se percam também. E nós temos que estarmos muito atentos, porque Deus deixou tudo aí escrito para nós, né? Até esses estudos que são feitos e são demonstrados, eu acredito que são guiados por Deus. Por quê? Para mostrar, olha, meus queridos, meus queridos, olha o que tem por trás disso. Cuidado, eu quero estar aqui para te ajudar. E você, deixa eu te ajudar? Me deixa, né? É, a nossa obra é muito grande, né? Deus está preparando um exército e Satanás está preparando um também. Se nós usarmos os instrumentos dele, nós estamos preparando para o exército dele. Justamente, verdade. Muito obrigada mais uma vez, espero que muito próximo, muito em breve você possa estar conosco, tá? Dividindo mais aí, comentando um pouquinho mais desses assuntos tão importantes para nossa vida, a vida da nossa família. Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada. E a você, querido amigo, espero também que possa aproveitar, possa refletir sobre esses assuntos e que Deus possa dirigir a sua vida e da sua família também. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.